Então, quando a gente fala de Amazon, a gente está falando de um dos maiores canais de venda, um dos maiores marketplaces do mundo, e atua no Brasil desde 2017. Então, ela vem crescendo muito aqui no Brasil, mas globalmente ela já é a maior marketplace que já é considerada. Os planos de venda, como são as regras, taxas para se vender na Amazon. Então, a gente tem dois planos, o plano individual, onde tem a tarifa de R$2,00 por item, mais a comissão da venda, cadastro individual do produto, você não consegue utilizar nenhum sistema integrador, e você não consegue também fazer o uso de publicidade e promoção. Ou seja, você não consegue utilizar o ecossistema do canal da Amazon. E aí, o plano onde a grande maioria de quem está aqui hoje utiliza é o plano profissional, onde tem ali a tarifa dos R$19,00 por mês, cobrado ali no cartão de crédito, tudo certinho, mais a comissão de venda. Você já consegue fazer o cadastro massivo dos produtos, tem acesso a todo o ecossistema logístico ali, aos programas de logística da Amazon, tabela de frete, você consegue fazer o uso de integradores, e acesso à publicidade e criação de promoção. Então, você consegue utilizar a plataforma de uma maneira geral. Aqui a gente pontuou quanto custa vender na Amazon, quais as taxas, comissão de venda. Então, hoje, a Amazon trabalha com o valor do item, mais o valor do frete, vezes a porcentagem da comissão. Então, aqui a gente trouxe um exemplo, se um produto custa R$30,00, mais R$12,50, e a porcentagem do frete, da comissão, é de 12%, Então, ali, o custo dessa venda seria de R$5,10, né? Então, aqui embaixo a gente definiu, né? A tarifa de comissão varia entre 9% e 20%, sendo a comissão mínima de R$1,00, tá? Então, depois a gente vai deixar esses links aqui que estão no PPT, tudo aqui no chat, tá? Para vocês conferirem ali a taxa da comissão de cada setor. Formas de envio, né? Os programas logísticos, modais logísticos da Amazon, né? Então, a gente tem aqui o envio pelo vendedor, né? Onde o vendedor faz todo o processo ali, né? De logística, através de cadastro de uma tabela de frete, faz todo o processo manual. Depois a gente tem o DBA, que é o Delivery by Amazon, tá? Que é o modal logístico da Amazon, onde você tem já a geração de etiqueta, coleta, todo implementado dentro desse modal. O FBA On-Site, né? Que é o Fulfillment by Amazon On-Site, que é o gerenciamento de estoque do seller pela Amazon no modelo de coleta, né? E o quarto aqui temos o FBA, que é só o Fulfillment by Amazon. O tratamento logístico dos pedidos é feito tudo no centro de distribuição da Amazon mesmo, tá? Seguindo aqui, né? Vamos falar um pouquinho dos programas logísticos. Então, o DBA, a Amazon, ela gere, né? Ela faz toda a gestão, ela providencia a etiqueta, a coleta no endereço do seller. É importante checar, tá? Se o seu endereço possui, né? Tá apto ali a ser atendido pelo programa de BA, tá? Seguindo aqui, a gente tem o FBA, o site, onde a Amazon providencia o sistema de armazenagem e coleta, né? Então, é um Fulfillment onde você faz a gestão do estoque dos seus produtos, tá? E seguindo aqui, a gente tem o FBA. O FBA já é o Fulfillment onde você envia os produtos, né? E a Amazon faz toda a gestão do centro de distribuição deles, faturamento, enfim, todo o processo de Fulfillment feito e gerido pela própria Amazon. Aí, aqui, tá o comparativo, né? Dos serviços logísticos aqui e das vantagens e desvantagens, né? Que cada um oferece. Então, o FBA, a gente tem o selo Prime, né? Tem armazenagem de estoque e tem um responsável pela logística. No FBA, no site, a gente tem o selo Prime. O armazenamento desses produtos já é, né, desse estoque é feito pelo vendedor e o responsável pela logística é a Amazon também, tem o responsável logístico. Já o FBA, ele não oferece o selo Prime. O armazenamento é feito pelo vendedor e o responsável pelo logístico também é a Amazon. E já a logística pelo vendedor não oferece o selo Prime, não oferece o armazenamento e o vendedor que se responsabiliza pela entrega do produto. Ô, Ricão, aproveitando só, tem uma pergunta no chat que eu acho que é muito pertinente a gente já sanar aqui agora, que é a questão do onsite, tá? O onsite, ele... até eu não vi aqui, mas acho que já excluíram a pergunta, mas tudo bem. O onsite, ele é armazenado dentro da sua operação. Só que eu preciso colocar um adendo aqui, um asterisco, um monte de emoji, porque é muito importante o quê? É você tomar cuidado com esse estoque que está enviado para o FBA onsite. Porque se caso você vender no onsite e você não enviar esse produto, você é passível de penalização na conta. Então, se você reservou para o onsite, reserve e deixe reservado até sair a última... até sair o último produto de lá. Se possível, fisicamente, né, Baldo? Você para ali um estoque próprio para o onsite... Exatamente, porque... Fala aí, Ricão, a gente já teve vários problemas relativos a isso, porque não vendeu e aí depois que aconteceu, simplesmente a pessoa teve a sua conta suspensa ali por esse fato, tá? Então, a Amazônia é muito criteriosa nesse sentido. Então, reservou para um site, deixa ali do seu estoque e tira ele, se for preciso tirar tanto sistema para não constar, mas esquece ele ali que ele vai vender só na Amazon. Boa, pode seguir, Ricão. Isso aí, às vezes o pessoal acaba separando no sistema, né, criando outro depósito ali, mas não se preocupa no FID. É importante separar tudo mesmo, também no sistema e FID, tá? Bom, dando seguimento aqui. Opa, passei demais aqui. Então, aqui, né, vamos especificar, né, o Delivery by Amazon, que é o de BA, né? A gente tem aqui a tarifa de R$5,00 para produtos abaixo de R$79,00, frete grátis acima de R$79,00 para todo o Brasil, com tarifa logística paga pelo seller, tá? E aí, aqui, a gente tem uma lista de produtos que são restritos, tá? Para o programa de BA, tá? A gente vai deixar o link aqui também, tá? E depois esse PPT vai ser enviado para vocês, né? Mas tem alguns produtos que a gente não consegue utilizar, utilizar esse modal logístico, tá? Alguns exemplos, bateria, sei lá, vários tipos de produto que contém algum tipo de substância, ou que eles consideram perigosos, não vai fazer parte desse modal. A coleta dos produtos do endereço do vendedor, e aí, conforme eu contuei, né, sujeito à disponibilidade. Então, quando você vai aderir ao serviço, né, quando você vai entrar ali no programa de BA, você insere seu CEP, e ali você já vê se está apto ou não, né, se está disponível para aquele endereço ou não. Beleza? Seguindo aqui... Olha aqui... Opa... Estou meio lento aqui, mas vamos lá. Aqui a gente tem uma tabelinha também. Estou falando meio rápido aqui, mas aqui temos, né, as taxas e comissões de venda do delivery by office. Então, aqui tem o valor do I, mais o valor da comissão, e a taxa de R$5,00. Aqui outro exemplo, né? Então, o produto de R$30,00, vezes 12% da comissão, mais R$5,00. Então, aqui R$8,60, tá? Aí a tarifa de comissão, 49% e 20%, e a comissão mínima de R$1,00, conforme a gente já disse ali. Quanto custa vender na FBA com frete grátis? Aqui também a gente simulou algumas situações. Então, o produto de R$100,00, vezes 12%, mais os R$16,00 e 94%, é igual a R$28,00 e 94%. É legal ter esses exemplos, vocês podem colocar aqui os produtos de vocês, né? O custo, o valor do produto, a comissão de cada categoria, mais o frete. O Rincão, você pode voltar a sua pergunta aqui? Ah, não. Vale ressaltar aqui, né, que aqui, até a gente colocou dois asterísticos aqui, que é a taxa de frete grátis para produto com peso entre R$250,00 e R$499,00, enviado por zona SP1. Quando vocês entrarem no DBA, por exemplo, vai ter algumas zonas ali que a Amazon faz esse enquadramento, né? Você enquadrou na zona 1 ou na zona 2, por exemplo. E aí você tem uma tabela específica para cada zona. Então, os meninos até colocaram aqui para conferir as taxas, tá? Porque cada um vai implicar. O preço muda pouquíssimo, mas vale ressaltar que é por peso. Vocês estão vendo aqui que é por peso. Então, é muito importante ter ali o produto muito bem cadastrado, muito bem estipulado, porque é através dele que vai contabilizar o frete. E vocês viram que é o preço do item vezes a comissão, mais o frete. Então, o frete é o implicador da taxa ali a ser custeado. Então, é importantíssimo ter ciência disso e conferir todas as suas comissões. Só apontando, já vou dar um spoiler, tá, Diego? Quando você entra no produto, lá tem uma coluna, um produto que ele mostra ali um pouquinho dessa prévia, dessa tarifa ali que você vai ser cobrada. Então, é importante bater ali, dar uma olhadinha para você dar uma pré-visualizada, por exemplo. Pode seguir aí, Cão. Desculpa. Ô, Valoni. Então, aqui, né, quais as vantagens, né, quais os benefícios da oferta do selo Prime aqui, né, do programa de assinatura da Ava. O benefício para o comprador é o frete grátis, produto com selo Prime, né, entrega express e algumas ofertas exclusivas aí, para quem tem esse benefício, né. Como adquirir o selo Prime, né? Aí você tem que fazer parte, né, do FBA On-Site ou do FBA da Amazon, um produto de clássico. Seguindo aqui, aqui a gente tem um produto com o selo, com o selo Prime, né, com as vantagens aí que faz o selo aqui, né, no cantinho. Ô, Ricardo. Uma pergunta que o pessoal vai fazer para a gente, que eu tenho certeza que vai fazer, é aquela questão. Posso ter o FBA On-Site e o FBA Classic tudo junto? Só pontuando aqui, galera, que o FBA Classic, ele foi voltado para a logística que está aqui próximo de São Paulo. Me corri se eu estiver errado, João. São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro? São as três capitais, né? É isso aí, é São Paulo, Paraná e no Rio. São Paulo, Paraná e Rio. Então, esses três lugares, o FBA Classic vai rodar legal em determinados CEPs, que aí a Amazon designa. Para fora desses CEPs, aí a Amazon coloca um site como alternativa para que você usufrua da logística deles e tenha toda essa oportunidade, porque vocês viram aqui que o frete grátis é um grande atrativo. Eu falo porque eu sou assinante Prime, por exemplo, e eu só olho produtos com oferta Prime. E todos eles são frete grátis, eu não tenho dor de cabeça. Realmente chega rapidinho, porque está ali um ou dois dias no máximo. Então, eu vou sempre filtrar ali pelo meu benefício que eu pago para tal, por exemplo. Então, se você tem as regiões específicas para o Classic, você manda para o Classic, até mesmo porque a armazenagem é deles e eles fazem todo o processo. Agora, se você está fora da zona do Classic e tem a oportunidade de usar o OnSite, aí é uma função que você pode escolher para adquirir e abrir o leque de opções para ter o Celo Prime também. Boa? Boa. E aí, está aqui, falando um pouquinho disso que o Balan iniciou, como participar do FBA, do FBA Antibaiamos, quais os requisitos para os programas logísticos da AMOS. Falando aqui do FBA, do FBA Clássico, a gente chama, ter o CNPJ com endereço de inscrição estadual do Estado de São Paulo. Aqui, São Paulo, Rio de Janeiro ou Paraná, como a gente já poupou, optante pelo Simples Nacional, para a célula no regime normal, está em fase de teste. Então, a gente tem alguns casos que estão fazendo parte do programa e outros que não. Então, é necessário testar ali, tentar solicitar, ver se está liberado no seu painel. E ativo no Cefasco para emitir NFE. Aí, aqui, para o FBA On-Site, é um programa exclusivo para convidados. Então, você solicita através da própria AMOS, via chamada, você quer fazer parte desse programa, e aí eles te convidam que eles analisarem, verificarem tudo certinho. permite o CNPJ acima do Simples Nacional e ativo para as células fora dos estados, citados aqui acima, ou seja, São Paulo, Rio e Paraná. Beleza? Ô, Ricão. Opa! Desculpa te interromper. Vamos lá, vamos lá. Benefício de estar com a universidade, tá? A universidade, nós temos parceria com a Amazon. Eu tenho aqui na sala comigo a Carla. A Carla é o nosso estreito com a Amazon, que ela cuida bastante desse projeto de parceria. E é o seguinte, para quem tem todas essas questões aqui, ok, está no estado de São Paulo, Rio de Janeiro ou Paraná, optante pelo Simples, está no regime normal ou no regime Simples Nacional, eu vou pedir para vocês, se vocês quiserem, nós podemos dar um auxílio para vocês, para quem até está lendo nos regimes normais e também quer platear aqui a Amazon, pode mandar aqui no chat, pode mandar no privado, ou do João ou da Carla, mandar o e-mail original do cadastro na Amazon, o e-mail administrativo, e o telefone de contato e o nome do responsável, tá? Mandando essas três coisas, a gente vai colocar vocês no projeto que a gente tem de FBA Upsell, e aí a gente consegue fazer uma call de auxílio com vocês, tá bom? Então, quem quiser, é só mandar aqui no chat, é só você mandar, tirar que tem, vai estar um ícone aqui que está Everyone in Meeting, né? Aí você muda aqui, coloca ou o João ou Carla, e manda para eles ali o e-mail, o nome do responsável, e o telefone de contato. Lembrando que o e-mail tem que ser o e-mail que você cadastrou lá na Amazon, tá? Então, e-mail administrador ou master. Certo, João? E também, até complementando, né? É para quem ainda não fez o envio para o Fulfillment. Quem já fez o envio e quer um auxílio, aí a gente, infelizmente, não vai conseguir colocar no programa aqui. é esse auxílio que a gente presta aqui, é para quem ainda não fez o envio lá para o Fulfillment da Amazon, tá? Então, é o telefone, o e-mail de cadastro da Amazon e o nome de vocês. Algumas pessoas já me mandaram aqui, já vou pegar aqui as informações para colocar no nosso documento aqui. Fernandão mandou aqui no chat, Balone, mesmo para quem está iniciando? Sim, Fernandão, para quem está iniciando é isso mesmo, tá? A gente vai ajudar você literalmente. Óbvio que eu preciso que você tenha um produto cadastrado, mas a gente vai te ensinar ali como fazer o envio para o Fulfillment e te ajudar a fazer todo esse processo ali de arrumar o faturador, de todo esse passo, a gente vai te prestar o auxílio. E para quem está no regime normal, a gente vai encaminhar a sua solicitação lá para o time da Amazon e aí eles vão dar a resposta para a gente e, obviamente, para vocês da solicitação. Beleza? Certo? Convite feito aí. Então, vamos lá, Ricão. Boa, depois dessa aí, só deixar o e-mail aí, galera. Opa, estamos seguindo aí. Quanto custa vender aqui no FBA? Então, aqui, outra simulação. Aqui tem o valor do item vezes a porcentagem de comissão mais a tarifa aqui do FBA. Aqui tem outro exemplo, né? Para vocês fazerem aí o exercício de vocês, que é aqui, a gente exemplificou com R$30,00 vezes 12% da comissão, né? Mais R$9,32,00, que é igual a R$12,92,00. Então, esse é o custo para, nesse exemplo de venda. Tarifas do FBA variam de acordo com o peso real ou cubado do produto, tá? Então, o que for maior, ele vai considerar, tá? Aqui também a gente vai deixar a taxa de venda do FBA aqui nesse link, aqui embaixo, tá? O pessoal vai deixar aqui no chat aqui para vocês. Tá? Vamos avançando aqui. Então, aqui, né? Existem... Agora a gente vai falar um pouco de cadastro, né? Existem diversas formas de cadastrar os produtos. Cadastro dos produtos. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que a Amazon, ela funciona com um catálogo de oferta, né? Que é o famoso buy box ali que a gente chama, né? Então, aqui a gente está mostrando um pouquinho na catalogação de produtos, né? A Amazon, ela funciona com a lógica de buy box, ou seja, vários sellers, né? Vários vendedores dentro de um único anúncio, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de um cortador e fatiador de legumes, né? Onde tem diversos sellers aqui vendendo o mesmo produto com diferentes preços, tá? Então, seguindo aqui. Tá um pouquinho trauado, mas... Aí, ó. Aqui, de forma mais clara aqui, né? O exemplo do cortador de legumes. E aqui, o detentor, né? Que está ganhando aqui a buy box. E depois os demais. 19 outras ofertas aqui. É por isso que a Amazon é tão chata na hora de cadastrar, né? É, a gente vai chegar nesse ponto aí e vai explicar pro pessoal porquê, né? Aqui já começa um pouquinho aqui da dificuldade da burocracia que eles impõem ali no cadastro de produto, tá? E aí a gente consegue entender também porquê dessa burocracia, que é tudo em prol de um bom... de uma boa buy box, de um bom cadastro de produto, né? Então, aqui, as formas, né? De cadastrar o produto. Cadastro manual no portal, né? Seja adicionando um produto, né? Cadastrando ali produto a produto, tá? E já vou dar um spoiler. Esse é um dos modos que a gente indica, tá? Mesmo que você utilize integradores aí como o Gling, Tiny, a gente indica que você faça o cadastro aqui, tá? E o Diego vai, daqui a pouco, mostrar um pouquinho disso, falar, explicar mais sobre isso pra vocês. A segunda forma é o envio de cadastro por planilha no portal da Amazon, tá? Também é possível. E o envio de cadastro pela integradora, né? Pra Amazon. Tá. Deixa eu só... Desculpa, pulei um pouquinho aqui, mas só voltando aqui, falando um pouquinho dessa parte do cadastro via integradora, por que a gente não recomenda, né? Por que a gente recomenda fazer o cadastro manual e não via integradora? Então, tem muito, acontece muito erro quando você envia um produto, por exemplo, vamos usar o Gling como exemplo, né? Que isso é o grande maioria brasileiro. Então, quando você sobe um produto pra lá, além dos erros serem muito específicos, porque o cadastro na Amazon, ele exige muita informação. Então, por exemplo, se eu vou enviar, cadastrar um produto, sei lá, um suplemento, eu preciso de registro na Ibiza, então, eu não tenho todos esses dados no Gling. Então, quando eu envio pra lá, a chance de dar erro nessa exportação de produto é muito grande. E depois a gente tem o match de produto. Então, eu posso selecionar qual buy box eu vou estar melhor posicionado, estar melhor estruturado pra eu cadastrar o meu produto. Então, por esses motivos, a gente recomenda sempre o cadastro manual, tá? Direto na Amazon. Beleza? Mas essa eu vou deixar pro Diegão aí, que ele vai mostrar pra vocês na prática, mais ou menos onde faz esses processos. Beleza? Valeu, pessoal. Vale pontuar, né, o Ricão, que fazer o cadastro lá no portal não impede você também fazer o vínculo com a sua integradora. Porque o que acontece... Não é só deixar lá, né, Ricão? Quer falar? Fala, pode falar. Não, exatamente. Foi um bom ponto. A gente falou do lado da Amazon, né? Mas esse produto, ele precisa estar cadastrado também no meu integrador, né? No caso, um exemplo, eu vou cadastrar um produto X na Amazon. Eu faço o cadastro na Amazon, mas eu tenho o meu cadastro dele no meu integrador, né? No Blink, por exemplo. E aí eu preciso ligar esses dois. Eu tenho um produto no ponto A e um produto no ponto B, mas eu preciso fazer o vínculo, né? A ligação pra fazer a comunicação de estoque, comunicação de venda, alteração de preço. Porque tudo eu vou continuar fazendo no meu integrador, né? No meu RAM, no meu RP. Mas o cadastro, né, principal, eu preciso fazer ali no... O ideal, né? É que se faça direto na Amazon, tá? E aí utilizando ali, né, mesmo SKU, tudo bonitinho. E aí depois só fazer o vínculo ali com o próprio SKU. Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí